Bom, para mim, eu acho que o brasileiro, se a gente pensar no mercado nacional, né? Porque também tem um projeto fora do Brasil. Mas pensando no mercado nacional, porque se a gente for olhar, o brasileiro, ele é um visual tátil, né? Nos Estados Unidos, você encosta numa pessoa lá, excuse me, aqui não, o cara tá falando, ele tá te tocando, não sei o quê. Então, acho que pensando na nossa cultura, você explorar o sensorial, ele acaba tendo um efeito maior, um resultado maior. Porque o brasileiro gosta de tocar, ele gosta de sentir. Música